Então vamos lá, se você está iniciando por esse curso e já tem um conhecimento básico em programação, já tem um pouco de entendimento com desenvolvimento mobile, tranquilo, você pode acompanhar essa série perfeitamente, acredito que vocês não vão ter dificuldade. Mas se você já é um iniciante em programação, tem um pouco ainda de dificuldade, eu aconselho você a seguir uma ordem de cursos antes de iniciar isso, porque esses vão ser sistemas bem mais avançados, onde eu vou fechar toda a parte que eu fiz de mobile até então, com o que tem de mais novo no mercado, e somente quando sair realmente novidades, outras coisas, eu volto a criar e a desenvolver com Xamarin ou outras plataformas. Por enquanto Xamarin está sendo a melhor plataforma para desenvolvimento mobile por uma coisa, você já cria o seu aplicativo e ele serve para trabalhar com Android, com Windows Phone e iOS. Então se eu tenho um trabalho somente uma vez para desenvolver um aplicativo para três plataformas, para que eu vou mexer com Android Studio ou outras aí? Então assim, é o que está tendo de melhor atualmente no mercado, é o Xamarin, e pelo que eu estou vendo eles estão focando muito nele, então assim, vai melhorar muito. Então se você quiser acompanhar algumas coisas um pouco mais introdutórias antes, você pode começar pelos cursos de Xamarin que eu fiz, que é mostrando mais a estrutura de como funciona, formulários, a parte de telas, a parte aqui de alguns comandos, é uma coisa bem mais básica. Depois tem uma parte que eu defini como uma parte intermediária do Xamarin, que foi a construção daquele aplicativo de gerenciamento de alunos, utilizando WebService e API, que é o que nós vamos trabalhar agora. Esse primeiro aqui é só o sistema em MVC, o sistema web, a mesma coisa que eu falei. Não é obrigatório fazer, mas se você fizer o sistema e-commerce web, você vai entender um pouco mais sobre o que vai ser desenvolvido dentro do aplicativo e entender bem mais as APIs, que são a base do que nós já construímos no sistema web. Então depois que eu montei esse sistema web de gerenciamento de alunos, que foi bem simples mesmo, foi entre os 14 cursos que eu tenho nessa estrutura AspNet MVC, que eu estou montando aí, que eu montei antes de iniciar essa série agora, aí eu fiz um mostrando um pouco sobre o WebAPI, então foi a introdução mesmo com o WebAPI, depois que eu já dei essa introdução, eu já criei o aplicativo de gerenciamento de alunos. Não é obrigatório fazer isso aqui antes, mas se você sentir dificuldade, essa é a ordem para você trabalhar. Vamos lá, o que vocês vão precisar de ferramentas para o desenvolvimento aqui com o Xamarin? Vai precisar do Android, do Visual Studio, né? Eu aconselho para vocês a versão 2017, se você não tem nenhuma outra instalada. Se você tem alguma partida 2012, tranquilo, dá para você trabalhar perfeitamente. Você precisa, para ter as opções aí de criar um projeto em Xamarin, um projeto completo que vai atender as três plataformas, como eu falei, de ter todos os requisitos do seu Visual Studio instalado, tá joia? Então, para isso, se você instalou ele só o basicão mesmo dos recursos, para trabalhar, por exemplo, com o Web, só o basicão já serve. Mas para trabalhar com aplicativos, não. Então, você acessa o seu, ou melhor, quando a gente for criar, vou fazer isso agora não, quando a gente for criar, eu mostro para vocês o que precisa ter aqui. Se o seu já estiver instalado, ótimo, aí você não perde tempo com aquilo. Se não tiver, eu mostro o que precisa para instalar. Então, não vou mostrar agora não, porque ainda nós não vamos criar o nosso projeto para o aplicativo. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vamos aí na pasta de arquivos deste curso, tá joia? Se você não montou o sistema Web, que aqui você vai ter arquivos do sistema e-commerce. Eu vou até deixar assim, arquivos do sistema e-commerce ASP, ok? Que foi o sistema que nós temos desenvolvido Web. Então, se você não fez os módulos do sistema e-commerce, esse sistema Web, você vai baixar por quê? Porque nós vamos precisar dessa estrutura aqui antes para criar a nossa API, que o aplicativo vai consumir. Então, nós vamos fazer o seguinte, aqui está o sistema Web, né? Como nós vamos precisar até testar isso aqui local, local que eu falo somente ele aqui. Então, não vai precisar de instalar SQL, nada disso. Vou facilitar aí para vocês. Por quê? Dentro do arquivo WebConfig, então se você baixou lá, abre aí o seu projeto, já arquivo, abre projeto e abre aqueles arquivos lá. Ele vai cair dessa forma que está aqui, que é um projeto em MVC. Vai ter aí o projeto e-commerce, dentro dele vai ter toda a estrutura de classes. Nós não vamos utilizar quase nada disso aqui. Nós só vamos precisar de alguns dos controles que vão virar as APIs. E aí eu vou falar para vocês ali o que vai ser cada comando. Nós vamos testar essa API. Vou fazer uma coisa bem passo a passo. Só quero que vocês abram ele, porque como nós vamos utilizar a base desse sistema, eu já vou criar aqui mesmo essas APIs dentro das classes dele. Então, vamos lá. Ah, eu não tenho banco de dados, eu não tenho nada disso, não tem problema. Aqui em WebConfig, eu já deixei para vocês aí a conexão funcionando como uma conexão já hospedada. Então, você não precisa ter o SQL nem nada. A sua conexão vai estar apontando para um servidor do SOM, onde eu hospedei o meu SQL lá. E já vai funcionar todo o banco de dados, toda essa estrutura aqui já está montada. O nosso aplicativo vai se basear nessa estrutura. Nós não vamos criar banco de dados, porque ele vai consumir esses serviços que nós temos. A parte de usuários, a parte de lojas com os departamentos, as cidades, a parte de gerenciamento de produtos, gerenciamento de compras e gerenciamento de vendas, que é o que compõe todo esse sistema comercial. Então, somente abram o projeto, que foi desenvolvido de forma web. E aí, na próxima aula, nós já vamos construir aqui uma pasta que vai servir para a API. Aí eu vou estar explicando passo a passo.